Vamos para a próxima. Aprender lições é uma tarefa sem fim. Não há nenhuma parte da vida que não contenha lições. Se você está vivo, as lições são serem aprendidas e ensinadas. Então, você pode, da mesma forma que você está recebendo lições, você pode ajudar outras pessoas também. Então, não pense que você precisa ser mestre de nada para ajudar o outro ser humano. Se doar, está cada vez um processo mais complicado. Porque a gente está na era do egoísmo. Egoísmo é vampirismo. É sugar. Então, é a lei de levar a vantagem em tudo. Então, isso vai na questão do mercado. Troca, compra, venda, permuta. Com ética. E transcende o mercado, no próprio mercado. Na antiética. No ilegal, no criminoso. No amoral, no imoral. E vai para aquelas coisas de tirar vantagem. Por que eu vou ajudá-lo? Não, eu quero receber ajuda. Mas eu não quero ajudar. Então, a melhor ajuda que a gente pode fazer para o outro, é doar o seu tempo e a sua energia. Você não precisa ser professor, né? Porque, por exemplo, professor que eu digo é mestre espiritual. Então, quem sabe matemática pode ajudar as pessoas com matemática. Pode dar aula de graça, pode dar aula um preço justo, já está ajudando, né? E pode dar aula para elite, mais cara. É, mas tem ajudas também que é assim, você dá um abraço, você dá um bom dia, você dá um sorriso. Você está no caixa do mercado, você lê o nome da pessoa que está ali, falar o nome da pessoa, porque as pessoas gostam de ouvir o próprio nome. Então, existem várias formas de ajudar e, assim, às vezes a pessoa fica, ah, eu vou fazer isso só quando eu fizer, tiver tal e tal coisa. Não, gente, é coisa simples, é coisa básica do dia a dia. É você ser generoso e gentil no dia a dia, ter paciência e tolerância, né? Às vezes é ouvir merda e não responder. É verdade. É verdade, a gente ouve merda mesmo, tá? Às vezes você vai relevar e não liga. Isso é se doar, isso é ser generoso, isso é ser perdoador, isso é ser espiritual, tá? Nossa, mas como é difícil eu não responder. Tudo bem, cada um está no nível. É uma coisa que eu procuro cada vez mais introjetar em mim no dia a dia. Pode, quanto mais orgulhoso você for, mais difícil você é. Nossa, mas eu tenho que engolir sapo? Não, você tem que engolir baleia, meu filho. E você quer se espiritualizar? Você tem que compreender isso. Se você acha que a questão é engolir amargo, tá? Aí não tem jeito. Porque quando você se espiritualiza, aquilo não é mais amargo pra você. Aquilo ali não vai ter nem... É compaixão, porque você desperta compaixão. Não vai bater em você, não vai ressoar. Não vai ressoar. Aquilo que ressoa com você. Não te magoa, mãe. Não te magoa, exatamente. Não desperta rancor. Porque aí você sai daquele litígio energético, verbal ali, aí você já sai, você fica pensando naquilo o dia inteiro. Como diz o amigo nosso, começa a fazer poupança de ódio. Então, nós estamos falando, né? Pra quem deseja, pra espiritualista, pra quem deseja se espiritualizar. Quem quer procurar o caminho difícil. Até quem quer ser melhor do que já é. O caminho estreito de ser melhor do que si mesmo, né? A próxima lição, a sexta, né? Ou reflexão, né? Lá só será melhor que aqui, quando o seu lá se tornar um aqui. Você simplesmente terá um outro lá, que novamente parecerá melhor que aqui. Então, parece complicado isso daqui, mas é o seguinte. Céu e inferno são estado de consciência. Você leva pra onde você for. Então, às vezes você acha que mudar de país vai resolver os seus problemas, porque lá não sei onde é melhor, tem uma qualidade de vida melhor, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas se você for para lá, carregando as mesmas marcas, os mesmos ressentimentos, as mesmas amarguras, não adianta, vai ficar do mesmo jeito. É por isso que quando eu queria estar lá, eu ia pra lá, quando eu via, eu tava aqui, né? Aí eu não resolvia nada. Aonde eu for, eu vou estar. Agora eu tô aqui, né? Então, gente, isso aqui é simples, assim, é mudar o estado de consciência, que você vai mudar a perspectiva e a forma como você enxerga as coisas. Não, isso aí, inclusive as outras perguntas, tá? Num meio social terráqueo de 2024, assim, que é tão ligado a dinheiro, a status quo e a fama, eu vou dizer uma coisa pra você. Você pode escolher qualquer celebridade, qualquer ator que você admira, qualquer desportista milionário ali, né? Qualquer Jeff Bezos, Bill Gates, todos eles, né? Qualquer artista bacana que você admira, os que você odeia também, né? Qualquer Big Brother aí que você acompanha, todos eles têm as mesmas dores e problemas que você, os exato. Eles têm as mesmas dores de cabeça, as mesmas diarreia, as mesmas depressões, as mesmas raivas e, às vezes, até muito piores do que você. Porque, muitas vezes, a nossa vida é mais simples e com menos subterfúgios do que eles, entende? Então, a gente, às vezes, admira e, muitas vezes, inveja. Olha aquele iate bacana. Aquele cara tem as mesmas dores de barriga que você. E o prazer que você sente aí numa praia gratuita ou num parque, num bosque verde gratuito, é a mesma ou, às vezes, maior do que a dele de passear no iate, lá nas Ilhas do Caribe, em janeiro. As pessoas não conseguem conceber essa perspectiva por causa da visão insípida que elas têm de mudo. Você pode mudar para uma casa maravilhosa, suntuosa, você pode ganhar na loteria, que o seu estado psicológico vai ser sempre o mesmo. Você vai sentir uma euforia momentânea de ganhar aquela fortuna, aquele dinheiro, e, talvez, até alguma fama e status, mas você vai ver que o seu estado psíquico, as suas dores e sofrimentos de rotina vão ser os mesmos, os seus prazeres e sabores de rotina vão ser os mesmos. Eu garanto para você. O que é o seu estado psíquico, as suas dores e sofrimentos de rotina vão ser os mesmos.